MÚSICA 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 A gente ajuda a vemos de ser mais eu vencer Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantar A mocha é dura, mais dura é a razão que assustar Só nesta busca não há lugar para os filhos de amar Não vou brigar e vir para a rua gritar Que é já tempo de embalar a trocha e zerbar MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto